Eu queria entender um pouco mais sobre essas especificidades ali da superdotação, porque eu achei muito interessante você trazer que só o fato da pessoa ter um QI acima da média, 130 por exemplo, não é o suficiente pra colocá-la na caixinha do superdotado, né? Por quê? Porque se a gente parte do princípio que a pessoa automaticamente é superdotada só porque ela pontuou uma medida tradicional que mensura alguns aspectos da inteligência, que é o caso dos instrumentos de QI, que mensuram a nossa inteligência cristalizada, o nosso conhecimento acumulado, a nossa fluência verbal e inteligência fluida que tá mais ligada a habilidades visoespaciais, identificação de padrões, por exemplo, se a gente usa unicamente esse critério, com base num indicador conservador que não é unânime, a gente tá ignorando outras características que são comuns na superdotação, que precisam estar presentes pra gente pensar no perfil de uma pessoa que tem uma alteração do neurodesenvolvimento. A gente não pode esquecer, por exemplo, que tem, por exemplo, aqueles grupos tipo a Mensa Brasil, tá? Que são sociedades de QI elevado, percentil 98%. Cara, tem gente que treina pra passar nos testes. As pessoas só não falam sobre isso. Você vai dizer que a pessoa é superdotada porque ela treinou? Assim, se for por isso, eu não sou superdotado. Então, eu tenho o meu QI total, que eu realizei testagem uma vez só. Acho que se eu fosse fazer hoje, talvez fosse ser diferente. Assim, o meu QI total é 122. Uma neuropsicóloga conservadora, talvez não fosse dizer que eu não sou superdotado, sendo que eu tenho muitos outros indicadores de superdotação ligados à precocidade, começar a falar um pouco antes, caminhar um pouco antes, me desenvolver intelectualmente antes dos meus pares. E sempre quando a gente tá falando de superdotação, a gente tem que falar de uma pessoa vista em comparação aos seus pares, da mesma idade, mesma formação cultural, mesmo nível socioeconômico. A gente tem que contextualizar isso. Então, o meu QI verbal é 130. Tá na faixa entre 130 e 140. Ele, de fato, é muito superior à média, mas as minhas habilidades visoespaciais, elas são médias. O meu QI é o quê? Se é 112? O meu QI é executivo? Então, tem pessoas que têm QI 130, 135, que não são superdotadas. E eu sei que tem influencer, tem teóricos que vão dizer que isso é um absurdo. Ai, nossa, que outra condição humana provoca alterações na inteligência. Olha, treinar, estudar pra passar um teste de que pra entrar num desses grupos mensa, qualquer coisa desse tipo, esse tipo de coisa provoca alteração. Não quer dizer que a pessoa seja superdotada. Quando a pessoa tem um QI acima de 120, 125, aumenta, sim, a probabilidade da pessoa ser superdotada. Então, é mais provável que uma pessoa com QI 120, 125, 130, pra cima, seja superdotada, do que uma pessoa que tem um QI menor que 120. Mas eu já cansei de pegar a paciência mesmo do consultório, assim, que tinham, às vezes, QI de 110, 115 total, que eram marcadamente pessoas superdotadas, extremamente habilidosas, mais de um domínio da vida, tá? Um autodidatismo, um perfil autocrítico, fé feroz, perfeccionismo clínico, alta sensibilidade, presença de alterações sensoriais, velocidade de processamento cognitivo acima da média. Só que as pessoas, por alguns motivos, às vezes, estarem privadas de sono, estarem deprimidas, estarem mais ansiosas, terem ansiedade de performance. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que reduziu os meus indicadores do QI. Foi a minha ansiedade de performance. Eu falei pra neuropsicóloga, estar sendo testado me estressa. Eu fico com uma pressão pra ser perfeito, pra dar a resposta, mas precisa, isso alterou pra menos o meu QI. Inclusive, de coisas que eu sabia, respostas que eu sabia, e que me veio depois, que na hora me deu um branco. Sabe? Então, não dá pra gente usar exclusivamente medida de QI pra determinar se uma pessoa é supernotada ou não. Então, pessoas extremamente habilidosas, inteligentes ali, que você já conheceu, tiveram QI abaixo de 120. Existem, é que aí que entra a complicação da gente não ter uma definição precisa, tá? Mas existem... De inteligência ou de supernotação? Tanto de inteligência quanto de supernotação. Inteligência a gente já tem... A gente começa a ter um certo... Não exatamente um consenso, mas a gente já tem um pouco mais bem definido na literatura, em termos de modelos explicativos pra inteligência, o modelo... O modelo... Cattle... Castle... Cattlehorn, Castle... Eu sempre esqueço a ordem dos autores, tá? Tem alguns modelos mais específicos de inteligência que tem mais documentação. Cattlehorn, Castle... Ah, eu esqueci. Depois a gente... É verdade. A gente tem alguns modelos mais robustos de inteligência, mas agora a definição da supernotação, ela ainda tá em disputa. Então, tem alguns modelos teóricos que vão dizer que o perfil da supernotação, ele começa ali numa faixa de 115 no QI pra cima. Só que, de novo, se a gente pega a maior parte das pesquisas estrangeiras a respeito, porque nos Estados Unidos apresentam muitos programas voltados, programas escolares voltados pro desenvolvimento de pessoas supernotadas que eles só vão aceitar uma pessoa num programa supernotado se ela tiver um QI acima de 130, 130 ou superior. Entendi. Por exemplo. E tá, e os outros indicadores da pessoa? Cadê? Sabe? Então, eu vejo muita pesquisa sobre superdotação sendo feita fora do país sem levar em conta outros indicadores. Só que daí é complicado porque a gente não tem um modelo bom teórico. Se fala muito da teoria dos três anéis, do Renzulli, por exemplo, pra configurar uma superdotação a pessoa precisaria ter inteligência ou capacidades acima da média, autoengajamento com a tarefa e criatividade, que é um marcador importante hoje em dia, a gente sabe. Mas essas pessoas são muito abstratas, não, cara? Exato. a gente tem dificuldade de estabelecer indicadores concretos, tá? Eu tô escrevendo um livro sobre superdotação em que eu vou propor um modelo pra ser testado que envolva uma definição de superdotação como um perfil neurocognitivo de pessoas que têm uma inteligência ou habilidades específicas e competências e talentos acima da média, marcadores de precocidade, alterações no perfil sensorial, uma possível presença de perfeccionismo clínico, embora não seja defendor, é um marcador que precisa ser observado, alterações na relação de aprendizado, capacidade de resolução de problemas, capacidade de abstração, elevado senso moral, problemas com desregulação emocional. tem pesquisa já sobre isso e eu vou fazer uma aqui no Brasil no ano que vem. Eu vou lançar uma pesquisa porque a gente já tem evidência sugerindo que por conta da assincronia de desenvolvimento emocional e cognitivo em pessoas superdotadas, elas costumam enfrentar problemas emocionais. Eu não estou dizendo que a condição de superdotação ela é psicopatológica por si, mas existem inúmeros indicadores de psicopatologia associados à superdotação e é por isso que eu acho que a gente não pode romantizar. Nossa, que pessoa especial, o anjo que vem nos ensinar a super... Não, isso é besteira eugenista. Não, a superdotação é uma condição que confere vantagens e desvantagens à pessoa. Inclusive tem um fenômeno que é muito estudado que não tem uma tradução específica aqui no Brasil que é a superdotação under-activer. É a pessoa que desempenha aquém do esperado para a sua idade, para o seu marco de desenvolvimento, que são pessoas que têm um claro potencial, mas que por, geralmente, por questões do ambiente, pobreza, privação alimentar, baixa condição socioeconômica, a pessoa acaba não se desenvolvendo. e eu fui um clássico under-activer no ensino médio, por exemplo, eu teve um bimestre no colégio em que eu tirei recuperação e notas baixas em todas as disciplinas, todas. Artes, história, português, literatura, coisas que eu adorava. Eu fui porque o colégio era um pó e eu estava passando por um momento super difícil na minha adolescência, de isolamento social, falta de perspectiva e no direito ali, quando eu fiz dois anos e meio, eu estava super perdido. Quando me botou na psicologia, eu me achei, eu parei de ser under-activer e eu comecei a performar acima da média, eu ia para a prova sem estudar. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso, mas eu li muito pouco durante a faculdade e tinha outras formas de aprender. Às vezes, a pessoa super notada ela leu meia coisa de um livro, de um artigo ela já conseguiu fazer. a associação das ideias principais, só que daí a gente fica com aquela cobrança. Não, você não estudou o suficiente, você não leu todos os livros. É porque você tem que se colocar no que a média é. No que a média e como a média aprende é uma forma. Como uma pessoa super notada vai aprender é diferente, cada pessoa super notada vai ter os seus caminhos. Eu tenho mais facilidade em algumas áreas e eu tenho dificuldade em outras. Por exemplo, eu sou pesquisador, eu tenho pouco de dificuldade com a questão matemática, de análise de dados, estatística, porque eu tenho histórico de dificuldade com isso no colégio, não é a minha maior habilidade, mas eu sei que se eu sentar e estudar e me desenvolver eu consigo fazer isso. Só que não vai ser a minha maior facilidade, eu tenho facilidade para outras coisas. Então, a gente precisa... legal que você vai escrever esse livro, eu estou escrevendo vários livros, eles vão ficar prontos à medida que o tempo passar, eu tenho uma tendência a me envolver em muitos projetos, isso é uma característica inclusive que é observada em pessoas super notadas, a gente facilmente transborda os nossos limites sem se dar conta. Eu sempre brinco com os meus pacientes super notados que o que me preocupa não é você não dar conta, o que me preocupa é você dar conta das coisas e me preocupa o preço de dar conta, qual o custo do dar conta, qual o custo do fazer em acesso, qual o custo do ter sucesso profissional, porque isso traz um peso, isso traz um custo e ele pode ser muito elevado, né? Então, mas eu concordo com o que você falou, a gente tem dificuldade de estabelecer marcadores objetivos, a tentativa de marcador mais objetivo que se estabeleceu é a medida de que e ela é insuficiente. A gente tem que pensar outras formas de avaliar pessoas super notadas entendendo que a medida de que ela é importante, mas ela não é essencial. A gente pode inferir clinicamente, tem muitos pacientes meus super notados que não passaram por avaliação de inteligência porque não precisa. A pessoa é claramente super notada, quem conhece a teoria, quem conhece os indicadores consegue atestar. Tem muitos casos casos em que a pessoa vai precisar dessa avaliação porque ajuda a formular o caso, ajuda na identificação, mas não é essencial. Legal, cara. Acho que falta muito isso para profissionais de todas as áreas de entender que as ferramentas que a gente tem hoje não necessariamente as ferramentas que a gente tem hoje são as melhores ferramentas que podem ser criadas, sabe? Com certeza. A gente pode criar algo melhor do que um tipo de entendimento dessa situação melhor do que aquele de hoje. A gente não tem nenhum instrumento de rastreio de superdatação para a população adulta no Brasil até o momento. Alguma escala, por exemplo, que ajude a identificar certas características com algumas dessas que eu mencionei. Perfeccionismo, velocidade de processamento cognitivo reduzida ou elevada, alterações na relação de aprendizagem da pessoa, capacidade de abstração, capacidade de resolução de problemas, a gente não tem nenhum instrumento validado. que eu mencionei. Obrigado.